Olá pessoal, bom dia! A gente acabou de chegar do passeio de domingo, a gente foi até Carpina, que é zona da mata, pernambucana, 50 quilômetros daqui para lá, e depois voltamos para nos ir em Paudalho, filmamos as igrejas, a parte antiga, a parte histórica, então vem com a gente ver, Paudalho fica a 40 quilômetros daqui, vem com a gente, Rosilo na estrada, vai! Tchau! 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 Essa é a igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui em Paudalho. Tchau! 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 Valorizando nossos interiores, nosso povo, nossa gente, nossa região. Tchau! 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 Música 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 Música